Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem gente atrasado, vai Vamos pra aula, seus moleques, vocês estão atrasados? Vambora Todo mundo, galera, acordou tarde pra caramba Quer dizer, foi dormir tarde pra caramba, tá? O único aqui, galera, que trabalha, na verdade, tá? É o Raziel Que ainda está dormindo, não sei porquê Pode acordar, talvez, ok? E, galera, ele é a nossa estrela do episódio de hoje, tá? Pelo menos vou tentar fazer dessa forma Que ele tem que trabalhar, na verdade, ó Ele trabalha em apenas 4 horas São 10 horas da manhã Então, beleza, tá certo? Vai dormir, vai trabalhar 2 horas da tarde O Monta, galera Eu já estou pensando em fazer ele escrever outro livro Só que isso vai demorar ainda Porque ele está dormindo A Carolzinha provavelmente vai acordar a qualquer momento Na verdade, o Raziel já vai acordar já Então eu já vou colocar ele pra fazer aqui, galera Vamos servir um brunch E uma salada capraste Ok, apesar que isso aqui é o que? Torrada com ovos Não, não, tá tranquilo Até porque é o seguinte, né, galera Todo mundo aqui precisa se alimentar bem, tá? Pra manter o corpinho saudável A Zelda Cristina está emagrecendo Não está magrinha ainda, mas está emagrecendo, tá? O Monta está fortão ainda, está tranquilo A Carolzinha que me preocupa até hoje, galera A Carolzinha continua um pouquinho magra Eu queria que ela desse uma encorpada a mais Porque é interessante deixar os velhinhos Um pouco mais fortes E isso aqui foi refeição mesmo? Pegar uma porção Ok, beleza Então a Carolzinha vai fazer o que? Ela vai malhar hoje Então o Raziel também vai pegar uma porção E o Monta, quando ele acordar Também vai pegar uma porção Na verdade, já tinha pego, né O mané aqui Oh, estou clicando tudo errado, gente O que é isso? Pera aí Ok, agora foi Vamos lá Beleza E vamos lá, galera Vamos nessa Cada um comendo as suas fitas Ok O Raziel, galera Hoje o Raziel vai levantar peso E vai correr Vou colocar ele para correr nessa esteira aqui Peito aberto Apesar que tem outro aqui também É Peito aberto A Carolzinha, galera Eu gostaria que ela desse uma malhadinha de leves Entendeu? Para engrossar os bracinhos Entendeu? E o Monta está dormindo até agora O Monta, como sempre, né? Youtuber Fica acordado até de madrugada E depois acorda tarde E o Monta está tranquilo O Monta não está gordinho nem nada Está de boa A única coisa que eu quero que ele faça É continuar a praticar a escrita dele Porque eu quero que ele escreva outro livro Em breve Entendeu? Então vai lá Vai malhando aí, Raziel Vai malhando com sua mãe E dá uma força aí Sua mãe passar mal Você ajuda ela Olha lá, ó Ó Isso Vamos malhando vocês aí, filho Ok Vamos ver como é que está a Carolzinha A Carolzinha está nem na metade do exercício ainda E... Ok O que é isso, gente? Eita, porra Não, 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 não Fiz errado aqui, cara Eu coloquei a Carolzinha para praticar a escrita Bom, na verdade, então A Carolzinha, o que ela fez, galera? Ela terminou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela está confiante, cara Olha isso, ó Sentimos sem forma Ah, legal, galera Que bom, que bom Todo trabalho duro e tal É, bom exercício Às vezes sempre é bom animador Galera, eu não vou colocar ela para fazer outro exercício Porque, né Ela está idosa E aí tem que tomar cuidado Para depois ela não dar um piripaque aí Então, cara Depois de uma, né Uma malhadinha legal Vai no banheiro Dá uma limpadinha Vai no banheiro E tomar um banho, beleza? Agora, o Monta, sim Acho que ele vai no banheiro do Razan Agora, sim, o Monta vai praticar a escrita, cara Vai lá Vai lá, pratica a sua escrita E o Raziel já foi trampalhar Ah, mano Foi trabalhar, nem vi, cara Que bom Bom, o Raziel, para ele ser promovido, galera Ele precisava exercitar-se E ele já fez isso E ele foi trabalhar apenas confiante Não foi trabalhar animado Mas provavelmente não vai ser promovido De qualquer maneira, se ele fosse animado Porque o desempenho tem que estar um pouquinho maior aqui Entendeu? É, vamos ver O Monta está se divertindo ali no vazão Deixa eu ver Vai praticar a escrita A Carolzinha está apertada Mas já vai no banheiro O que é esse aqui? Exibir músculos a alguém, cara Ah, demorou, velho Então, espera aí Antes de tomar banho Vamos fazer o que ela quer fazer Ela vai exibir os músculos para o Monta, mano Vamos ver Enquanto ela está malhada Ah, vai aí, olha na malhada Deixa eu ver Exibir aí para o cara, mano Exibir músculos Cadê exibir músculos? Propor se que é maluco Oxi Imigável, contar essa história inacreditável Vai aí, moço Exibir músculos, cadê isso aqui? Será que é maldoso? Não é maldoso, romântico também não é Vamos ver, vamos ver Táticas de ginástica Vamos ver É, ainda não Ok Vou ficar clicando aqui até aparecer um Beijo delicado Deve ser porque ela... Aí, boa Exibir músculos Deixa eu ver se ela vai conseguir Ah, o telefone tocou, velho Bem na hora, velho Vai se lascar Deixa eu ver Ai Apareceu ali, mano Vai rapidão, rapidão Eu ofereci rosa o caralho Acho que é a Carolzinha que tem que exibir Aí, boa Cara, eu estou fazendo caca, né? Aí, boa, vai lá Nossa, que anta bençuda que eu estava fazendo ali Aí, boa Ele está querendo fazer oba-oba com o Montalvão, velho Contar a história inacreditável Então conta a história inacreditável também Ok, vai Isso, ó Falta de bebida, cara É hora de... É hora do jogo Mas o lote do Enerx não chegou Raziel deve servir água pura ou improvisar, cara? Não Você vira... Ah, improvisar como, cara? Mas vamos ver O Raziel, às vezes, né? Surpreende a gente Vamos ver É só água e sal e limão, certo? Parece que não O time se recusa a beber desidratado E ficou muito desidratado Pô, era melhor tomar água, então, cara Pô, primeiro dia muito triste aqui do Raziel, cara Vamos ver Ele é o quê, mano? Encarregado da água Ele é atleta Entendeu? Então, entendi, entendi Vamos ver aqui Praticar encantamento espelho Mas antes Fazer uma baobinha aqui Né? Porque eles estão sentindo falta dessa treta aí Vambora aí, rapidão Vocês dois aí Só no moreco Boa Aê, garoto Pô E bom que os dois já acordou Já tá supimpão, mano O que é isso aqui? Paquerar alguém Vamos ver Opa, tem um... O que é de ser rosa Vamos ver Paquerou, né? Não, acho que não, cara Deixa eu ver É... Romântica Paquerar Beijo delicado Acho que tá mais de boa Abraçar alguém Cara, é incrível, né? A galera fica veinha aí, ó Já começa a querer Tá ligado? Aqui, abraça romanticamente Vamos ver Aí, boa Deu certo E o bom, tem, mano? Deixa eu ver Esse aqui Vou dispensar Esse aqui Praticar discurso No espelho Não tem um espelho aqui, gente? O que que eu fiz aqui, gente? Aqui, ó Espelho, mano Vamos colocar um espelhado Espelhado Ok, um espelho bonito Combinar com Tem que ser um dourado, cara Esse aqui, talvez Oxi Essa lâmpada aqui Tá atrapalhando, ó Deixa eu colocar Opa Ai, fiz caca Ok Show Agora coloca o espelhinho aqui Falou, mano Isso aí, Carolzinha Vai lá Agora aproveita Que você tá querendo Fazer alguma coisa romântica Não Conhecer pessoa nova Não Enfim, cara Monta Tá um monte Monta com a paqueradora Cuidado com a internet, hein Pula Carolzinha Carolzinha Tem nada pra fazer, velho Jesus Essa mulher não lê, não, cara Geralmente mulher gosta de ler, né Quando é mais velha E os meninos chegaram, ó Queram alguma coisa? Vai, põe Nossa, os meninos estão mal, cara Então faz um jantar aí Faz um jantar Que o negócio tá precisando, cara Vamos fazer um negócio mais de boa Lagosta Lagosta Ok, mano Faz a lagostinha Vamos ver a lagosta da Carol Não sei se ela só pode fazer direitinho Vê aí Ih, ih, ih Ah, tem no fogão ainda Apesar do que a gente não podia limpar isso aqui Ok Prontinho a lagosta, mano Fechou, cara Vai lá Olha isso Lagostinha da galera, velho Fechou Hazan come também Come aqui Carolzinha também vai É, come um pouquinho, né Depois A da Cristina vai limpar, né As paradas Os pratos Limpar tudo, na verdade Depois ela vai fazer a tarefa de casa A lição de casa E o Hazan também Ok E o Monta Como é que tá o Monta, hein, cara A Monta tá se divertindo ali Praticando a parada O Roll O complicado é que tá paquerado Mas antes de ele fazer a tarefa de casa, galera Agora que eu fui ver Eles estão com Estão apertados, velho Estão apertados Então a gente faz aqui Eles estão também Numa complicação de diversão, cara Então primeiro Eu vou deixar eles comendo Fazer a tarefa de casa E depois o Hazan vai A XT TV Comédia E a A da Cristina Ela vai no banheiro também Só que vai no banheiro aqui de baixo Ok O Hazan chegou Não foi promovido Como eu previ E Mesma coisa Só que aqui ela vai sentar Vamos ver o Hazan O Hazel, na verdade, né O Hazel deve tá É, o Hazel só tá Querendo tomar um banho Cadê ele Nossa Tá fedido Tá só no fudum Vamos ver, vai Banho de espuma Eu gostei de saber, galera Como é que a gente faz Pra a pessoa ficar animado Entendeu Vamos ver Vai lá Toma o seu banho aí E depois disso, cara O Hazel vai Fazer uma esteira Corre sensual mesmo Só de leves Só pra manter ali O pique Entendeu E a gente completar A tarefa diária dele E exercitar-se Ok Tá fazendo tarefa aqui O Hazel da Cristina Vai fazer a tarefa No quarto dela Provavelmente Opa O Hazel da Cristina Por que você não vai fazer a tarefa? Eu posso saber? Não, não, não Faz sua tarefa de casa Tarefinha Ok, boa Depois que você terminar Sua tarefa Você vai sentar ali Primeira tarefa de casa Depois Primeira obrigação Depois a devoção Vamos lá Ok O Hazel logo depois vai assistir Isso Tá tudo certinho, galera Só que eles precisam terminar Essa tarefa logo O Monta já tá precisando É, o Monta já pode Praticar a escrita Já pode parar já O que é isso aqui? Ah, o Monta já atingiu, galera O nível máximo, né? Eu acho Não, atingiu não Tá no nível 8 ainda Não, tranquilo Então, cara O Monta tá precisando É quase dormir Então vamos comer aquela Lagosta A Carolzinha tá Tá apertada Então Ela vai no banheiro Tomar um banho E dormir Enquanto o Hazel já parou De treinar, velho Pô, 50 Vamos Vamos aí Exercitar-se Vai Faz 50% aí Pra ficar sussa Pra você dormir bem E depois disso aqui, galera A higiene dele já tá No máximo, né? Então depois disso aqui Ele vai comer Depois ele vai No vazão Depois acho que a higiene dele Não vai tá baixa, não Olha, será que ela terminou A tarefa de casa dela? Deixa eu ver se ela terminou, galera Olha aí Ela não terminou a tarefa de casa Sapeca essa menina Vem, vai Não quer fazer de jeito nenhum Olha o Razão O Razão tá fazendo O Zelda, Cristiano Você tem que fazer a mesma coisa Ok O Razão terminou Agora ele vai Assistir Ok Caramba Só assistiu o canal atual, hein, cara Aí, boa Beleza, cara Bom Aumentando a diversão deles A Zé da Cristina Olha aí Que saco Cara, a Zé da Cristina É muito desobediente, cara Vai, termina a tarefa de casa Já que você aumentou Um pouquinho a sua diversão Termina essa treta aí Bom, depois que vai terminar, galera Ela vai tomar um banho aqui no quarto do Razão mesmo Danada Depois ela vai dormir Aí a diversão Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né O Monta já Vixe, o Monta tá com vontade do banheiro dormir também Então tá O Monta vai usar o banheiro E já vai dormir direto E já vai dormir direto Não precisa tomar banho, não O Raziel já tá dormindo Ok Fui dormir automaticamente O Raziel Ainda tá treinando forte ali Aí, Raziel Ah, porcaria Apertei M Galera, eu quero que o Raziel Ele seja promovido ainda nesse vídeo, tá É isso que eu quero Então vai treinando aí, Raziel Só quero saber como é que a gente deixaria ele animado Deixa eu ver aqui Aqui deve falar, ó E trabalhar com emoção positiva e cumprir as tarefas diárias São as melhores maneiras de melhor desempenho na carreira Ah, mas aqui não fala Como que deixaria a pessoa animada Eita, porra Olha a voadeira do cara, mano É muito foda Deixa eu ver A Zelda Cristina já terminou a tarefa Ok Agora sim ela terminou a tarefa de casa Agora é pra dormir Só que ela vai tomar um banho primeiro, né Isso Tomou um banhozinho De boa E a diversão fica pra próxima Apesar que o legal da banheira é que ela, tipo Ela também brinca na banheira, né Eita, capotou E o seguinte, galera Eu só não arrumei o quarto da Zelda Cristina ainda Porque a gente tá pobre ainda, tá Tão cinco mil só Então calma lá que a gente vai conseguir isso aqui Vê, o Raziel tá Tá fazendo as coisas do certo Tudo certinho Vai dormir E agora todo mundo está dormindo, galera De madrugada, seis horas da manhã Só que os meninos já vão acordar Vamos ver Daqui a pouco já tem que ir Tem que ir pra aula Ó, já recebemos mais quase Estamos com quase sete mil Ó, os meninos vão acordar na hora certa, hein Apesar que eu Não, hoje é sábado, velho O único que trabalha aqui é o É o Raziel Bom, galera Eu acho que o Razan Ele deveria Dar uma malhada, viu, véi Vô lá Bexiga Banho de espuma E eu acho que ele tinha que se divertir Comédia Depois da diversão ele ia comer Só que quem tá Perto de acordar aqui, galera Ah, a Carolzinha, né Então Serve aqui um café da manhã Torrada com ovos Fechou Fechou, fechou, fechou A Zelda Cristina também tá quase acordando Monta também tá quase acordando Raziel tá quase acordando Acho que a Zelda Cristina vai acordar Acordou Show E a gente conseguiu Chegou o pagamento também da Carol, né 600 Então já Tamo com 7 mil aqui A Zelda Cristina Nossa, velho Olha o que você fez, Carolzinha Você detonou o fogão Você vai reparar também isso aqui A Zelda Cristina vai comer Pegar uma porção O Monta também Tomar uma porção aqui Raziel A mesma coisa E o Razan Tá assistindo TV, será? Só que ele tá com fome, né, cara Vamos Comer alguma coisa aí, Razan Depois você Que que é isso, meu? O moleque tá brilhando O bicho moleque virou vampiro Você viu que a mãozinha dele Tava brilhando, galera? Agora aí Eu, hein Que zoado Onde é que ele vai comer isso? Olha que safé, cara Ele vai assistir Ah, massa Deixa ele Ah E as tarefas de casa Já fizeram também de novo? Não Não fizeram Então Então tá Vou ficar esperto Carolzinha Limpa tudo aqui Joga tudo fora Opa Carolzinha Joga tudo fora Ok Carolzinha tá com vontade No banheiro Então vai aí no banheiro E a Carolzinha Tipo Não tem mais o que fazer, galera Tipo Sei lá Vou colocar ela pra Fazer o que ela quiser Entendeu O Monta A diversão Dele tá baixando Mas é interessante ele Usar um banheiro O Raziel Tá tudo Tranquilo Ele vai trabalhar Duas horas, galera O foco meu Aqui é do Raziel Galera Vamos fazer ele Usar o banheiro Um banho de espuma E animado, galera Talvez se ele assistir Ah, deixa eu ver o Raziel Como é que ele tá? Tá brincalhão Como é que a pessoa Ficaria animada? Galera Deixa no comentário, galera Como é que a pessoa Fica animada? Talvez assistindo Alguma coisa aqui Esporte Opa Raziel, né, cara? Talvez assistir o esporte Ele fique animado Vamos ver Vamos ver, né? Bom, enfim Raziel tá de boa ali O social dele é que tá baixo, né? Cadê a Zelda Cristina? Tá comendo ali Ó, começou Ó, o expediente do Raziel Começa daqui uma hora Vamos ver, cara Eu quero que ele seja promovido hoje Olha isso, ó Monta arrumando os pratos Todo mundo aí Ok Tranquilo Agora os dois vão Vão brincar aqui Vão conversar Fazer imitação De boa E aí vai aumentar o social E a diversão dos dois Que tão precisão A diversão do Do Só o social mesmo Bom, provavelmente Vai assistir esporte lá, cara Vamos ver se você fica animado Fala pra mim que você vai ficar animado Fala pra mim que você vai ficar animado, véi Ó, começou a ficar Enfim É, vai trampar É, a galera não foi animada Mas ele pode ser promovido de qualquer maneira Bom, o Monta tá precisando ir do banheiro Não sei por que ele não foi Acho que eu tinha mandado ali Depois praticar escrita Pra chegar no level 9 logo Carolzinha tá tranquila Vamos colocar ela pra pintar aqui, véi Deixa eu ver Pintura abstrata Pintura impressionante Grande Ok E vamos ver Vamos ver o Monta, galera Que eu quero ver Quanto que falta ali Pra ele aumentar tudo É, falta pouquinho Telefone da Zé da Cristina Tá tocando Marquinhos ligando Pra Zé da Cristina Não atende Não quero essa treta aí, não Vamos ver A pintura da Carolzinha Tá indo bem Carolzinha pinta muito, mano Ó Ficou pronto já? E eu acho que vai ficar pronto Daqui a pouquinho Ficou Boa Vamos ver Ó, ficou bonito Vamos ver Vender pro colecionador Duzentão Teve um lucro ali de cento e quatro Porque cenzão foi pra fazer a A pintura e tudo mais Pintura confiante Manda ver Então o Monta tá trabalhando ainda O que é a Zé da Cristina? Ah, a Zé da Cristina tá colocado no banheiro Então vai, Zé da Cristina Vai no banheiro Zé da Cristina, você podia terminar Pra fazer sua tarefa de casa, né? Deixa eu ver Ali é do Razan, né? Apesar que parece que ela Ó, lição de casa 75% feito E ela não quer fazer mais Bom, então sabe o que a gente vai fazer com a Zé da Cristina? Fazer ela malhar, galera Porque ela tá precisando Só que a diversão dela tá baixa Só que ela pode exercitar Coisa de resistência E ela pode assistir um canal de comédia ao mesmo tempo Ela vai se exercitar e Malhar a mesma Ela já emagreceu, galera Olha isso Eu acho que ela já deu uma emagrecidinha, hein? Ela tava mais gorda Agora acho que o Raziel podia acompanhar ela, hein? Ué, Raziel, exercita também Vamos ver Vamos ver se a diversão dela Ah, a diversão dela tá aumentando também Legal, show de bola Agora, o Monta, galera Tá precisando também É... Exercitar, cara Acho que tem uns dois ou três dias que ele não malha Mas eu tô curioso é pro Raziel, galera Tô louco pra ver o Raziel chegando aqui Como é que o Raziel tá? Tá animado! Boa! Legal! Traz... Simples ativos Experimenta uma onda de energia Para auto... Ah, eu acho que ele vai ser promovido, galera Eu acho que vai Vai, testar o limite aí Corrida de resistência Ok! Monta atingiu nível nove, cara Pode parar aqui E o Monta vai... Descer colina Não, vou colocar o Monta pra malhar pesado aqui Exercício épico Vai lá Tá precisando Depois disso ele vai tomar banho de espuma Vamos lá, vamos lá E a Zé da Cristina tá firme e forte, cara Até agora ela não parou de malhar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, galera E o Raziel tá chegando daqui a pouco do trabalho Vamos lá, vamos lá Quero ver ele ser promovido, vai Eu acho que ele vai ser promovido, galera Tá tudo no máximo aqui Ó Três Dois Um E... Chega, Raziel! Vai, garoto Chega logo Vai, vai, vai Ah, não foi promovido, cara Ganhou só duzentão Ah, que podre, Raziel Raziel Apesar que... Ah, não, ele foi promovido sim, cara Porra Por que que não apareceu aqui pra nós? Aí, ó Promovido atendente Não apareceu aquela musiquinha da hora, entendeu? Pô, mas olha só Raziel foi promovido atendente vestiário Agora ele trabalha, ganha três contas mais por hora Chegando a dezenove por dia, eu acho Ele também recebeu bônus Vitrino de troféus de atleta Seu próximo turno de trabalho é domingo às... Ah, então ele vai trabalhar domingo Terça, quarta, sexta e sábado Ele ganhou um item novo, galera Então Cadê o item? Vitrino de troféus de atleta Eu gostaria de saber onde que fica isso Pés de aprimoramento E só Ah, queria ver, vai Mas beleza, galera Raziel foi promovido E a Zelda Cristina tá firme e forte aqui Malhando, mano Show de bola, cara Mano, eu acho que a Zelda Cristina Ela vai ser uma... Ah, quem ele vai precisar, galera? Ele vai estar no máximo, ó Ginástica, carisma O máximo aqui é exercitar Então eu já vou colocar ele pra exercitar Com os outros mundos aqui Nossa senhora Vai cá, vem cá Correr sensual só pra ficar relax Eu acho, galera Que a Zelda Cristina Ela vai ser nutricionista Entendeu? É... Ó Cara, o Raziel já cansou, cara Ele cansa muito rápido Eu tiro pra ele Vamos lá Entendeu? E agora o Raziel, galera Sinceramente eu não sei o que ele vai ser Quando ele crescer Quando ele ficar mais velho Deixa no comentário Sugestões aí Valeu, galera? Vamos descer aqui Vamos ver o que tem pra comer Eu acho que tinha comida aqui, cara Acho que já... Já acabou, né? Ah, torrado com ó É, já era, já era O Raziel também tá desconfortável Tadinha, já tá todo mundo desconfortável, mano E enquanto isso a Zelda Cristina Tá mandando ver aqui na esteira, velho Show de bola Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Por hoje mesmo Muito obrigado a você que assistiu até aqui Já deixou aqui like, favorito Pra ajudar na divulgação e na avaliação Meu, Monta Monta tá assistindo o canal, velho Monta, vai tomar um pano de... Você tá ruim do coração, cara Vai lá Você vai morrer, rapaz Pronto Aí, pronto Beleza Entendeu? Galera, de verdade Muito obrigado por tudo Vocês são fodas Obrigado pelo apoio E vamos curtindo aí, galera Logo, logo O nosso... Nossa sériezinha vai acabar aqui E a gente vai começar novas outras séries Muito legais Valeu? Galera, forte abraço Fica na paz Faz de mim com seus amigos Por quê? Eu vou esquecer do Batman Fica na paz Por quê? Nós somos... O League of Shadows Isso aí, galera Forte abraço E fui, mano Fui, fui, fui Casada Cristina Que não quer parar Ela viciou em malhar, galera Deve ser porque ela tá assistindo alguma coisa Não é possível Vamos ver Para Cara, ela não para Casada Cristina é uma... Uma máquina de exercício Olha lá Uma máquina de exercício Aí, boa Terminou, né Enfim Olha, galera Um grande abraço E fé Tchau 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 Tchau